Fala galera, Anderson Ferreira por aqui, paz, tudo bem? Então, esse vídeo é um vídeo explicativo. Há mais ou menos um ano atrás, melhor dizendo, há 11 meses atrás, em fevereiro de 2018, eu iniciei um projeto chamado Palavra e Canção. A ideia era gravar vídeos que trouxessem palavras, palavras de encorajamento, palavras de amor, palavras de salvação e canções que fechassem a ideia, título de cada palavra e canção. Porém, eu só consegui gravar 4 vídeos, Palavra e Canção 1, 2, 3 e 4, estão aqui no canal, se você quiser dar uma olhadinha. E aí algumas coisas aconteceram, o último vídeo foi em abril, mas é de lá pra cá, eu mudei de cidade, mudei de igreja, e um monte de coisa teve que se ajeitar e eu acabei não conseguindo mais manter os vídeos, manter as gravações. Mas na verdade era só uma pausa, porque o projeto não havia parado, eu apenas fiz uma pausa, e agora, pela graça e misericórdia de Deus, a gente está de volta aí, daqui a pouquinho vou estar subindo o vídeo número 5, espero que você goste, falando sobre dias melhores e esperança, espero que você seja abençoado por esse vídeo e pelos próximos, que a gente consiga gravar pelo menos um vídeo por mês. A meta anterior era um por semana, às vezes a gente coloca metas muito maiores do que aquela que a gente pode alcançar, não alcança e fica frustrado. Então vamos ter uma meta mais palpável, um vídeo por mês, se Deus permitir, se der mais, beleza, se não a gente vai tentar manter a meta de pelo menos um vídeo por mês, tá bom? Se você gostou, compartilha os próximos vídeos, manda para os seus amigos, deixe comentários, o seu feedback é muito importante. Que Deus te abençoe. Forte abraço.